A dor ligou com o riso pra ver quem valia um pouco mais E a dor zombou do riso pro nunca fazer ninguém chorar E o riso gargalhou da dor que se esqueceu Dá pra chorar de rir com a quaraquaraquapá Quem diz que o homem não chora, com certeza não colabora As lágrimas são como temer, necessário colocar pra fora Nem todo pulso tem um relógio, mas todo curso tem sua hora A dor me pede em casamento e a gargalhada só me namora É um tormento para bolas, tudo bem, uma hora rola E é isso mesmo, falei pro riso, um inflerte, uma hora cola Corto males como lâminas, mas são os males quem me amola A vida é pra examinar e a natureza é uma escola Nesses caminhos que eu andei Vi tantas coisas ao meu redor Cheguei primeiro, mas eu chorei Quem me curte no rio melhor Sorrisos lindos como o marfim Cada piano tem o seu som Não cita a curva quando sorri Deixe que o sorriso dê o tom Não cita a curva quando sorri, o ciclo Tchau, tchau!